Oi gente, tudo bem? Não deixem de conferir esse Direito na Rede em que a gente está tratando de um tema muito importante, a conscientização a respeito do câncer infantil juvenil e o setembro dourado. Muito obrigada, Machado, por me receber aqui. Muito bem. Não percam essa edição do Direito na Rede em que conversamos com a vereadora do PT, Duda Hidalgo, sobre o projeto que ela aprovou na Câmara, Setembro Dourado, de prevenção e combate ao câncer infantil juvenil. Obrigado.